Olá, eu sou o Paulo Prado da Veritas e eu estou aqui com o Marcos Braga, que é gerente de infraestrutura de TI do Banco Carrefour. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Paulo. Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso evento. Conta um pouco para a gente sobre o banco e quais são os desafios relativos à transformação digital que vocês estão enfrentando. Claro, conto sim. Bem, o Banco Carrefour é um braço financeiro que faz atendimento tanto para o Carrefour Varejo quanto para o Cartão Atacadão. A gente tem mais de 8 milhões de cartões emitidos e a gente faz tanto atendimento, de novo, para o Cartão Atacadão quanto para o Cartão Carrefour. Legal. Quais foram as soluções que foram implantadas, soluções da Veritas que foram implantadas no banco? Hoje a gente tem a solução de Net Backup, que faz toda a parte de armazenamento dos nossos backups. Tanto da parte de ambiente virtual quanto a parte de ambiente de banco de dados e também a parte de Big Data. Legal. A gente faz a solução da Veritas para fazer esse tipo de armazenamento. Dá para você colocar em números assim o que vocês tiveram de vantagem colocando aí as soluções da Veritas? Dá sim, Paulo. A gente tinha um processo de backup bastante antigo e a gente não fazia basicamente nenhum tipo de inteligência no processo de gravação de backups. Hoje, com a solução da Veritas, a gente faz uma redução de basicamente 80% do nosso volume de backup e também a gente tem o processo de não ter mais a necessidade de armazenamento em fitas. Isso ajudou muito no processo de restore dos nossos dados. Bacana. Eu sei que entender os dados hoje em dia é preocupação de todo mundo. É uma preocupação do banco também? Quer dizer, como é que vocês estão endereçando essa problemática de entender aquilo que vocês têm? Sim, com certeza. Acho que o mais importante, na verdade, é você saber o tipo de dado que está sendo armazenado. Porque isso te garante que o restore vai ser bem feito. Porque se você não souber o que você está gravando, quando você normalmente necessita dele, você não vai saber o que você precisa fazer o processo de restore. E isso a Veritas ajudou bastante a gente a fazer todo o processo, todo o mapeamento e a garantir que os dados efetivamente sejam backupeados e restaurados. Legal, bacana. E tem uma outra, tem uma sopa de letrinhas que está aí, eu acho que bastante na moda, que é a lei de proteção, a lei geral de proteção de dados, a tal da LGPD. Eu imagino que vocês, obviamente, como uma empresa grande aí do setor, estão preocupadas também. É um fato? Como é que vocês estão se movimentando para atender a tal da LGPD? Sim, com certeza. A gente não pode esquecer que a gente é um banco também, né? E como banco, a gente tem que garantir que efetivamente os dados dos clientes sejam armazenados de forma correta. E assim, isso nos ajudou muito, porque, como eu disse, como a gente não tem mais a dependência das fitas, todos os dados hoje estão armazenados de forma online. Isso garante para a gente que a gente consiga ter todo o mapeamento e o rastreamento da informação do cliente dentro desse backup, né? Legal. E olhando, para finalizar, olhando um pouquinho para o futuro, cloud está na equação de vocês, vocês estão pensando, como é que vocês veem cloud como uma solução de TI também para ir para o banco? Sim, o banco tem a estratégia do multi-cloud, né? Hoje a gente já tem a nossa cloud interna plugada com algumas outras clouds públicas. E para a solução de backup especificamente, hoje a gente tem os dados de longa retenção guardados dentro dos nossos data centers, mas para o ano que vem a gente já pretende colocar os dados de longuíssima retenção guardados dentro de alguma nuvem pública também. Marcos, muito obrigado aí pela sua participação. Um bom evento para nós. Obrigado, Paulo. Eu que eu te agradeço.